Aquele trem me marca. Não, eu to bem em baixo. Já comigo. Nas costas. Velho, como que esse cara me pegou? Como que esse cara me pegou, velho? Como que esse cara me pegou? Não, na moral, velho. Ele tava atirando no C. Ele tava atirando no C. Ele não tava mirando em mim e eu tava mirando nele, velho. Ele tava tentando te eliminar. Que isso, velho. Eu tô de cara, velho. A pistolinha que ele tava era boa. Não, velho. Ele tava mirando em você. Eu vou filmar essa porra, velho.